Bem gente, chegou o dia da gente fazer a pescaria lá no tanque lá de cima Esse aqui já está pronto, como eu mostrei para vocês no vídeo aí, gente Já está cheio Eu enchi um pouquinho de água lá do rio da frente Lá do rio maior que a gente tem na frente de casa E botei uma mangueira lá, gente, mostra lá a mangueira Vou mostrar para vocês aqui a mangueira que eu botei Para botar um pouco da água do tanque lá de cima Para botar aqui, porque quando os peixes virem para aqui Não vai sentir tanta diferença da água, né E assim está aqui, gente Já está bom demais, já está tudo cheio É só pegar os peixes lá, como eu já falei Tem 50 peixes grão lá Tilápia, né Tilápia já grande Lá vou pegar as pequenas que eu botei Se eu não me engano, parece que eu botei 230 Tilápia já mais ou menos de 150 gramas 100 gramas lá em cima Aí essas 200 e poucos que estiverem tudo lá Vou botar para cá E eu vou pegar uma tilápia Para a gente ficar aqui Para comer agora para a semana santa, né E dar uma minha família também A nossa família, né Das grandes, né Das grandes Vamos deixar mais ou menos umas 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 25 aqui Grande aqui Quando a gente quiser comer algum peixe A gente vem pegar aqui, né E vai ficar bom demais aqui, gente Olha a água aqui E está vindo lá de cima Para essa mangueira aqui Está vindo por gravidade Nessa água aqui Aqui não tem bomba lá em cima não Está vindo por gravidade Está preparado aqui, graças a Deus Agora está no ponto de botar os peixes E vamos mostrar lá em cima A gente vai Olha a gente Está aqui, ó Tanquezinho A água está descendo Já é vazio já Um bocado bem Bom aqui, né Graças a Deus Abaixou mais ou menos 4 centímetros já aqui Eu botei a noite também Para escorrer para lá, né Da água aqui Olha a mangueira aqui Mostra aqui de pertinho A mangueira, gente Aqui não tem bomba aqui dentro não Está vendo? Está descendo por gravidade aqui Peguei a mangueira Enchi a mangueira aqui A água foi descendo Quando estava bem cheia A mangueira eu botei aqui E a água ficou descendo para lá E agora aqui eu vou mostrar para vocês Porque ela está bem cheia já Vou abrir aqui com o xadete Olha aqui, está vendo? Olha a mangueira aqui Está levantando, está vendo? Pronto, agora a gente Vou começar a abrir aqui Nosso tanque aqui Para a gente mostrar para vocês Botando os peixes para lá A gente vai pegar aqui E os peixes grandes Que der Vou dividir um bocado para a minha família Que vai ficar bom demais aqui Vou mostrar para vocês A pescaria de hoje aqui Hoje é o que? Hoje é quarta-feira Quarta-feira, amanhã é quinta Logo logo estou com os peixes Semana Santa Que é a sexta-feira Vamos abrir aqui Nosso tanquezinho Para ver quantos peixes tem aqui E vou explicar para vocês Se os peixes estiverem tudo aqui Vou explicar para vocês Foi o que eu fiz aqui Para os peixes que estão aqui hoje E vou explicar para vocês No correr do vídeo Está certo? Estou começando a abrir Já aqui O tanquezinho Mostra aí o tanquezinho Começando a abrir aqui E ele aqui Graças a Deus Vou tirar um bocado de terra bom aqui Tem até cana aqui Que boa da gente chupar Aqui tem tudo um pouquinho Tem peixe Tem de tudo Aqui tem cana Tem galinha Tem de tudo um pouquinho Inocente aqui Graças a Deus Aí vou abrir Sempre vou abrir aqui Esse cantinho aqui gente Esse cantinho aqui Sempre estou abrindo aqui Que fica bom Não Assim não abre muito largo Abre só uma pontinha Certa daí Já depois voltar A terra para o cantinho Fica bom demais Vou dar uma trabalhada boa aqui Daqui a pouco A gente vai até mostrar mais um pouquinho Veja Estou aqui Terminando de abrir já Para levar Que eu abri aqui já Dá trabalho Mas vamos abrir aqui Vamos abrir Para a gente pegar os peixinhos aqui Aqui Vamos começar A descer a água aqui Vamos deixar escorrer de pouquinho Aqui gente Assim Porque assim fica bom demais Aqui O que eu quero fazer aqui Mais para frente gente Aqui Sempre Tudo que eu quero fazer Eu trago nas mãos de Deus Se for a vontade de Deus A gente faz Se não for A gente Tem mais para frente Para a gente fazer Aqui estou com vontade gente De pegar depois De cimentar Isso aqui todinho As paredes Embaixo não gente Embaixo não E botar um cano embaixo Fazer com tipo Um funilzinho embaixo E botar um cano E chega aqui E botar um resisto Aqui embaixo Faz isso aqui Nessa parte daqui Porque quando for abrir aqui Sabe o resisto Não está tirando a terra Cavando a terra E assim fica bom demais Para a gente trabalhar aqui De vez em quando Todo dia assim Uma vez por dia Porque ela vem Abra um pouquinho Já vai descer aquela Ferra do peixe Vai descer aquela O resto de ração Que fica embaixo E vai ficar bom demais Porque em vez em quando Sobe aquele cheiro De crudo Acho que deve ser A água já Muito suja demais E o frio que faltou Muito oxigênio para o peixe Vem quando eu vejo Aí o peixe subindo Para a água Para pegar oxigênio Isso aí não é bom Para os peixes Porque atrasa muito Aí vou ver Se faz isso aí Depois Vamos ver Pedir a Deus Pegar na mão de Deus Sabão de a gente não faz Vai ficar bom demais Para a gente Para os peixes O peixe cresce mais rápido E fica melhor para a gente E o peixe não vai se criar Sofrendo Sem oxigênio Vamos ver aí Bem Já abaixou muito agora Aqui graças a Deus Aqui Já dá para se ver Já os peixes Aqui Aí estou aqui Ajeitando aqui Já para Terminar aqui Descer aqui Mas por quem sabe Para mostrar para vocês Se os peixes estão aqui Meus Vou ver Mas dá para se ver Aqui nos peixes Já aqui Ninguém sabe Está tudo Mas vamos ver aí Vamos ver E vou explicar para você Por causa desses aramas Aqui gente Esses aramas Que eu botei aqui E esses gatos Que eu botei aqui Aí vou explicar para você Se os peixes estiverem aqui Eu vou explicar para vocês E se não estiverem também Eu explico para vocês Não juntos Está certo Vou ficar aqui Para os peixes não descer Vai descer aqui Vai descer só os pequeninhos Como eu já falei Vai descer aqui E vai Embora para o rio Lá da frente de casa Porque a água está forte Os pequeninos Vão acompanhando a água Vai-se embora E vai Lá para o rio Da frente de casa E lá já vai ficar Lá vai ficar Aquecer lá E o que ficar Que a gente pega E bota para lá Bota no bode Deixa para lá E bota na frente de casa Lá no rio maior E quando encher Vai ter muitos peixes Aqui mais um dia Que foi em Deus Esse tanquezinho aqui Segura a água Porque aqui É mais tapê Na parte de baixo Na parte de baixo Na parte de baixo É aquele barro Bem ligado mesmo E aqui não tem Aquele tipo Uma areia Misturado com Com as pedrinhas É por isso Que não foge a água aqui Eu peguei Até essa lona aqui É que segura a água aqui Fica bom demais Mostra a lona aí Olha a lona Está vendo aí Depois eu vou dar Uma lavada Lá gente Antes de secar tudo Porque depois que ela Ressecar E fica Esse glodo Segura na lona É ruim de sair Depois de secar tudo Tem ele molhado não Você sai mais rápido Agora que dá O peixe maiorzinho E vai embora Então aqui Nossos peixes Está tudo aqui Graças a Deus O peixe que a gente botou Está vendo aqui Os peixes aqui Artilado Tem peixe maior Do que esse aqui Graças a Deus E vou explicar para você Por que nosso peixe Está aqui Porque todo ano A gente pegava aqui Botava peixe aqui Quando a gente ia pescar Não tinha peixe aqui Os peixes desapareciam A gente dizia Que era o passarinho A gente dizia Que não sei o que Que desaparecia Os peixes morriam A gente não via Mas não é não Gente Isso aqui Olha aqui Vou explicar para você Por que O peixe está aqui Olha os arames Aqui Está vendo os arames Olha os galhos De fogo que eu botei Aqui dentro Olha aqui Olha os galhos Amarrados com pedra Está vendo aqui Olha aqui Por que Aí a gente A gente não pode Desconfiar De ninguém Mas a gente pode Desconfiar E por que Nossos peixes Está aqui Depois que eu botei Os arames E botei Esses galhos de pau Esses galhos de pau E por que Está tudo aqui Ficou tudo aqui Botei 50 peixes grandes E botei 230 Foi 240 peixes médios Mais ou menos Com 100 gramas Está tudo aqui Está tudo aqui Para prova Olha o tamanho De peixe aqui É dentro daqui Que eu vou Dividir com a nossa família Olha o tamanho Aqui Está vendo aqui E por que Eu não tenho oxigênio Direto aqui Era para estar maior Mas graças a Deus Está bom demais Aí como assim Eu digo gente A gente tem que Desconfiar Agora a gente Tirou a prova Que está acontecendo Alguma coisa aqui Com nossos peixes Aqui No caso que eu fiz Isso aqui O peixe é um pouquinho É assim A gente tem desconfiado Alguma coisa Pronto Eu vou começar aqui Vou tirar a mão Um pouquinho Para a gente começar A pegar os peixes maiores Vamos dividir Para a nossa família Aqui Os peixes pequenos Vou botar no outro tanque Já está Cheio lá Que eu já mostrei Para vocês Lá No vídeo Vamos pegar os peixinhos De 250 gramas 300 gramas 400 gramas Vamos botar para lá Está certo E o maiorzinho Vamos pegar O que ficar Que é 54 gramas Vamos pegar 26 gramas Vamos dividir para a nossa família O resto Vamos botar lá Depois a gente vem Vai lá Pega um peixinho Então o fardinho Vai ficar bom demais Vamos começar aqui Vamos começar aqui Para a gente botar para lá Os peixinhos para lá Para o outro rio Depois vamos estar Soltando os peixes lá E vamos tirar Um bocadinho de sago Agora aqui Para ficar bom demais Bem gente Então aqui o tamanho De peixe que a gente Está soltando No outro tanquezinho Aqui Esse tampanho aqui Já com 300 gramas Já 400 gramas Estamos botando para lá Bom, foi para a semana santa Do próximo ano que vem Agora tem peixe grande demais Graças a Deus Olha o monte Que a gente está pegando aqui Para soltar No outro tanquezinho Olha aqui O tamanho dos peixes Olha Para pegar bem O tamanho dos peixes Aqui O tamanho dos peixes Aqui não tem Me deixou para a gente Para a gente ficar Para a gente comer Aqui Olha o tamanho dos peixes Aqui Está bonito Mas graças a Deus Agora vamos Fazer esse Vamos terminar de pegar Aqui Para a gente já começar Depois limpar Nosso tanquezinho Aqui Depois Botar mais peixe Aqui É ficar bom demais Aqui Para a gente Aqui Fez em Deus E pega isso Aqui Olha a peneira E para a gente Larra de novo Vamos passar Uma massa Aqui Fez em que Fiz Fez em que Bem Então terminamos Já a pesqueira Aqui Graças a Deus Olha o monte de peixe Aqui Vamos dividir Com a nossa família Aqui Pegamos só os maiores Aqui 50 E 4 Que dá para estar Aqui Vamos dividir Com a nossa família E vou mostrar para vocês Soltando os peixes Lá no tanquezinho Ali embaixo Vamos para lá Vamos só pegar Esses manovins E botar lá Para o girar da frente Que fica bom demais Mostrar para vocês Que eu estou soltando Aqui os peixes Olha o que eu estou soltando Olha o que eu estou soltando Aqui 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 A gente botou Mais ou menos Não deu para me contar Mas ficou mais ou menos Aqui uns 240 peixes 300 peixes Eu não contei não Mas tudo deste tamanho Aqui Graças a Deus Tudo deste tamanho Aqui Que eu já mostrei Dá para pegar bem Olha o tamanho De peixe aqui 250 gramas 300 gramas Gente aqui Vou soltar tudo aqui Como eu já falei Peguei a água lá de cima Botei para cá Um bocado da água Para a água limpa Depois não sentir tanto Que eu pegar de lá Para descer para cá Vou não colocar Que eu não sentir tanto Porque eu misturei a água E assim vai ficar bom demais Vou soltar nossos peixinhos Aqui Olha Bem gente Aqui Mostra aquele peixinho Aqui Olha Está vendo os peixes Saindo aqui Olha Daqui mais uns dias Eu venho aqui Pescai lá E mostrar para vocês Pegando nossos peixes Aqui Todo melado Mas foi bom demais A pesqueira Graças a Deus Está aqui Tanque cheio Eu já mostrei Mostra o tanque aí Cheio aí Eu já mostrei para vocês Limpando aqui Ajeitando o tanquezinho Aqui Botando o barro Na parte de baixo Para ficar aquele barro Mais ligado Porque a água Some demais Aqui Tem um maçapê Embaixo Maçapê não Areia Com umas pedrinhas Tanto e chupa água Que vai embora Rápido demais Bem Mais uma vez Agradecendo todos vocês Que estão se inscrevendo No meu canal Muito obrigado de coração Que Deus abençoe todos vocês Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau Fica com Deus